Versus Scott Preto começa! Quem quer batalha boa grita? SANGUE! Satisfação, certo família? Lote e lete, truta Aí ó E aí Agora fazendo frio preto aqui tubutua Porque cê sabe que a verdade é que é nu e crua Hoje mano, minha rima não tá na tua A sua peita escrita underground, mas nunca te vi nas ruas Tio, nós veio da leste, os becos mais sujos É os piratas a soltar, aperta o cinto marujo Porque eu virara o Jojo Ara e desafio o diabo, mano Pois meus versos é mais sujo Tio, cê tem que entender como é que faz Porque Scott, você nunca foi capaz Cê pode ser o Scott, mas é miss de internet Não tenho medo de Scott, pois só gosto de sketch Assim que eu te mato, irmão É só pra você aprender um pouco aqui de improvisação Joga a mão pro alto, todo mundo Quem não tiver com a mão pra cima, tá com o dedo no botico, hein? Quem que é dedo cheiroso aí? Ó lá o dedo cheiroso Vai! Sabe na minha fita que você que é prepotente Sabe que agora você nem é inteligente Ele fala, minha verdade é nua e crua Mas hoje a derrota vai ser um prato que cê come frio e quente Ei, já era meu parça, cê tá na verde Pra esse marujo, hoje você é o iceberg Por isso, cantou com meus fiéis Meu mano, você é marujo Não enfrenta os mais marés Aê, você não vai aguentar Por isso que agora na minha frente Rimando vai travar Aê, meu parça, cê caô Marujo que é grande Titanic era grande e afundou Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do preto Escote Ah mano, eu vou embora Eu vou embora Vamos lá Preto Escote Eu acho que deu escote Vamos lá, mãos para o preto, vamos lá Vamos lá, eu não quero ser injusto, mano Vamos olhar aí Mãos para o Scott Fica levantado aí pro Scott Que tá parecido, mano Os dois mandaram bem, tá certo Vamos lá 81 preto Ó, foi acirrado, hein mano 81 a 78, hein Vamos lá Terminou comércio, Scott Soltar nós, DJ Yau Vai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Irmão, eu acho que você veio à toa Por isso cê sabe que agora minha voz ecoa Cê pode ser o preto, a coisa tá preta pro meu lado Porque com as duas coisas tá preta, tá boa Aê, por isso cê não aguenta Por isso que agora na minha frente você tenta Mano, por isso que agora eu faço no meu freeze Agora você vai casar o seu fim Porque você me similita com a blusa Quem é que o friend junto o friend nem assim ganha de mim Aê, por isso você perde Por isso que agora na minha frente você ia te dar um Kimbad E aí, preto, só não do Alão, hein Uhul Não deixeva nunca Uou, 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 uou Tá preta, tá prata, sou a nova alquimia Aê, respeita que os moleque aqui é mais bom Sinceramente, mana, que você não faz o tom Porque eu sou outra patente, não sou do seu sub Cê quer ser iceberg, preto é ice cube Mano, assim que eu faço eu só sigo aqui te matando Sinceramente, nos versos eu vou perpetuando Mano, que que cê quer falar Porque sinceramente, mano, você é fraco aqui no free Cê fala que a coisa tá preta, cê não se conceita Então vai ser um elogio se um dia cê me denegrir Vamos lá, barulhos para a rima do Scott Preto Preto próximo a fazer Palmas pro Scott aí, primeira vez na aldeia Representou, pô Cê é louco